Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de pessoas que muito reclamam, pare de reclamar, haja, vamos agir, vamos regaçar as mangas, vamos pra frente, né? Porque as coisas só andam, gente, se a gente entra em ação, é necessário entrar em ação, reclamar não adianta, não leva a lugar nenhum, as coisas não funcionam com apenas reclamação, é necessário ação, agir é muito bom. Bom, amigos, sabemos que as coisas andam um pouco difíceis, realmente, o país está em crise, não só o país, mas todo o planeta, né? Por causa dessa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitos comerciantes faliram, tiveram que fechar os seus comércios, dá uma quebradeira geral, isso todo mundo sabe. Mas reclamar não adianta. Lendo o livro de Augusto Cury, encontrei uma história que me chamou muito a atenção. Um homem colocou uma grande pedra na estrada em que dava acesso à cidade e aos sítios vizinhos. E passou um negociante e viu aquela pedra no lugar e viu que interrompia a passagem de carros e até reclamou, dizendo assim, Nossa, esse prefeito, os vereadores, nada faz vendo uma situação como essa, uma pedra desse tamanho, no meio da estrada. E se vê um carro aí carregando uma emergência, tipo uma mulher grávida para ganhar neném, uma pessoa em estado mal de saúde, precisando de um socorro urgente numa ambulância, como que vai passar aqui? E após ter reclamado bastante, passou no seu cavalo, seguiu a sua viagem e nada fez para tirar aquele obstáculo do meio do caminho. Atrás dele vinha um comerciante e o comerciante, da mesma forma, reclamou muito do fazendeiro, que era na propriedade dele, que estava aquela pedra e ele nem para tirar a pedra da estrada, e ia atrapalhar o acesso das pessoas, é carro que carrega estudante, pessoas que carregam passageiro, né? E aquela pedra estava atrapalhando a passagem do povo, né? E até mesmo falou, se viesse uma emergência ali, ficava barrado naquela situação e seguiu a sua viagem na sua moto e nada fez para tirar aquele obstáculo. Veja bem, atrás dele vinha um agricultor, já às 5 horas da tarde, muito cansado de seu serviço, com as ferramentas no seu ombro, aí quando viu aquela pedra disse nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa pedra daí, vai que pela noite vem alguém aí, numa emergência, né? Uma mulher para ganhar neném, alguém para ser socorrido às pressas, né? E eu preciso tirar esse obstáculo aí, não posso deixar essa situação desse jeito. Pegou as suas ferramentas, colocou ao lado, ele corredou naquela estrada, né? E foi tentando mobilizar aquela pedra dali, uma pedra gigante, a pedra um pouco arredondada e ele tentava deslocar a pedra para pegar embalo e tirar ela dali, mas devido ela ser muito grande, muito pesada. Ele não conseguiu, tentou pela segunda, pela terceira vez e mesmo assim não conseguiu. Disse, ah, se tivesse outra pessoa comigo aqui, a gente ia tirar essa pedra. Como não vai ser possível, eu vou seguir viagem, vou ver se eu encontro alguém para voltar aqui. Mas ele pegando as suas ferramentas para seguir viagem, ele disse, eu vou tentar mais umas vezes, eu vou arrumar alguma estratégia para tirar essa pedra daí. E achando uma estratégia, empurrou aquela pedra, conseguiu rolar ela até a beira do caminho, né? E assim tirou ela do meio da estrada e deixou a estrada livre e disse, opa, consegui, né? Pegou as suas ferramentas para seguir a sua viagem, todo feliz, porque tinha conseguido tirar o obstáculo que estava atrapalhando aquele caminho, né? E ao pegar as suas ferramentas, pegou a estrada para ir embora, feliz de que tinha tirado aquele obstáculo do meio do caminho, escutou uma voz dizendo, ei! Aí ele olhou para trás e viu que não era ninguém, né? Mas viu que o lugar que ele havia tirado a pedra, existia uma mala no lugar. Aí ele escutou aquela voz, voltou e deu uma olhada naquela mala, rodeou, né? E estava escrito assim, esta mala está com valor e é para quem removeu a pedra do meio do caminho. Ele pegou a mala, abriu e viu que estava cheia de dinheiro. Ele disse, é minha? É minha porque eu removi a pedra do caminho? E ele pegou a mala e ia seguindo com ela. Mas quando ele ia seguindo com a mala, ele escutou uma voz dizendo assim, ei! Por que você vai levar essa mala? Essa mala é minha! Ele disse, não senhor! Está escrito aqui, na lateral da mala, que esta mala é para quem tirou o objeto do meio do caminho e deixou livre a passagem. Ele disse, vem aqui, que eu quero conversar com você. Aí ele voltou e disse, olha moço, deixa eu te contar. Passou um comerciante aqui e reclamou do proprietário da fazenda, do fazendeiro. Passou um negociante e reclamou do prefeito, do vereador, que nada faz para tirar esse obstáculo do meio do caminho. Da mesma forma foi o comerciante, da mesma forma falou o negociante. E então, ambos não tiraram a pedra e você vinha cansado da sua tarefa. Passou o dia pegando pesado. E mesmo assim, você não mediu esforços para tirar o obstáculo do meio do caminho. Você pensou no seu próximo, agiu de amor, agiu de boa vontade, tentou por uma vez, por duas, por três, não conseguindo. Queria desistir, mas resolveu tentar outra vez. Escutei o que você falou, agiu de estratégia para tirar o obstáculo do meio do caminho, até que você conseguiu e deixou livre o caminho, estava feliz por isso. É isso daí, reclamar não resolve. Os outros reclamaram e deixaram o problema da mesma forma e saíram com o problema na sua mente também, por não ter feito o favor de tirar a pedra no meio do caminho ou ter dado um jeitinho de tirá-lo. Mas você, amigo, é o dono da mala, do dinheiro. Deus colocou isso no seu caminho porque você, homem de bom coração, não reclama e entra em ação. Pessoal, vamos parar de reclamar. Reclamar não resolve. Só ver pessoas reclamando, reclamando do presidente, reclamando do governador, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos vereadores. Isso não adianta. Cada um faça a sua parte, cada um faça a sua missão. É assim que as coisas funcionam, que as coisas andam e um pouquinho de cada, cada um dando uma forcinha. A roda gira, as coisas andam e Deus abençoa a todos. Este foi o vídeo do Jovem Sonhador. Assista o nosso vídeo, deixa o seu joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê uma forcinha para nós aí e vamos junto. Valeu! Marçal, não tem aí, Marçal. Eu estou esperando a minha vez. Vai chegar a minha hora. Eu vou fazer isso. Marçal, não tem aí.